Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, aqui fala com vocês, é o Homem galera, assim, estamos de volta aqui para mais um videão do Leg Star Wars da Saga Skywalker, galera, é o seguinte, a gente está aqui, deixa eu mostrar para vocês, é em local da queda, beleza? Deixa eu mostrar no mapa para vocês onde é que é, então aqui, em Kefbir, beleza? Local da queda chama aqui a região, tá bom? O que a gente vai fazer, galera? Vamos buscar pegar o cartão de dados aqui dessa área, tá? Deixa eu trocar ideia com esse maluco aqui, vamos ver o que ele quer. Aqueles destroços no oceano até podem estragar a paisagem, mas são uma bela lembrança de que os impérios caem quando as pessoas se unem contra eles. Nossa, que animação horrível. E só porque alguma coisa parece não estar mais funcionando, não significa que não possa disparar um laserzão gigante em você. Uma lição de vida para todos nós. Exatamente. Papo aleatório. Bom, galera, é o seguinte, vamos aqui para a parte final aqui, ó, da mapa, aí eu mostro para vocês onde a gente vai pegar o cartão de dados, tá? Eu sei onde ele está localizado, mas não sei como é que eu pego, tá? Vai descobrir juntos aí. E não se esqueça, galera, se você assistindo o vídeo e não estiver inscrito ainda, se inscreve aí, beleza? Deixa o like e compartilhe o vídeo, ó. Está aqui dentro. Ah, e para a gente fazer aqui a nossa gameplay, galera, o que eu vou fazer? Vamos liberar um personagem aqui, né? Que a gente não tenha usado. Eu vou utilizar aqui, cadê eu? O General Grievous, beleza? Vamos liberar ele aqui? Vou comprar ele aqui. Compramos e estamos aqui com o General Grievous para a gente usar agora, beleza? Então já vou selecionar ele aqui. Maravilha. Se um dia quiser vender o seu sábio de luz, se tiver um lugar, recorrer do meu. Poder de empurrar, tá? Tá. Vamos ver aqui, essa mina vem aqui. Esses Zorbux são bem diferentes das naves estelares. Minha nave nunca entrou correndo pela porta e derramou gasolina pelo chão, né? Tá. Tá. Atrás dessa casinha aqui, peraí. Aqui, galera. Beleza? Deixa eu tentar pegar uma Thumb bem legal. Está aqui, beleza? O nosso... O nosso baratinho que a gente quer pegar. Tá bom? É, deixa eu tentar... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Um visual legal aqui, ó. Ó, que bacana isso aqui pra Thumb bem. E aí, vocês gostaram? Bom, tá aí, galera. Beleza? Aqui que a gente pega a paradinha. Liberamos. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma exploradinha aqui, né? A gente pode liberar mais coisas aqui com o nosso cartão de dados. Deixa eu habilitar aqui. O que é que a gente pode liberar aqui com o cartão de dados? O que é que está o bagulho aqui? Aqui. Ó, a gente tem esse super droid. Beleza. Vocês viram a ajuda de o cupenheiro Porg em batalha que solta um grito solteante? Não. Não somos sabedios em baguetes fresquinhas? Não somos jogo livre de garáxia em uma discoteca? Tá. Caraca, queitos milhões. Modo televisão. Adiciono filtro. Não. Alugando. Não. Modo retrô. Não. Não. Esmungos. Pois que é interessante, mas não. Armas engraçadas. Efeitos arco-íris. Música da cantina. Vou focar sem parar, não, né? Modo cabeção. Efeitos sonoros de projéteis. Aqui, ó. Tradutor universal. Permite que todos os personagens jogáveis entendam qualquer idioma. Esse eu gostei. Maravilha. Compramos aqui. Vou falar que essa menazinha aqui, ó. Esse mano aqui. Deixa eu ver. Creio que tenha percebido a estranha ausência de Orbachs em nosso corral de Orbachs. Aparentemente eles se organizaram para uma fuga. Com certeza liderados pela mais emplacada dos Orbachs. Orbachs. Orbach. Pode acreditar. Não estou sendo dramático. Ela é uma influência terrível para os demais Orbachs. E brigona demais para ficar solta nos campos. Você pode me ajudar a chamá-los de volta? Tá bom. Alguém é um personagem ali. A melhor maneira de encontrar esses Orbachs em Crenqueiros é seguir o seu rastro de destruição. Assim que encontrá-los, corra atrás. Salte. Monte neles e traga-os para casa. Eu fico com a parte mais importante. Vou esperar aqui caso algum deles volte por conta própria. É perigoso, mas não se preocupe. Tenho alguns quebra-cabeças aqui para passar o tempo. Tá bom. Beleza. Aceitamos aqui a missão. Eu preciso saber aonde que eu vou encontrar esses diabos ruins. Eu preciso saber a missão. Tive que eu não vou montar Eu encontrei ele, tranquilo Tira isso para minha frente Monta nele! Ah, está de zoeira Deixa eu trocar de personagem Eu peguei o maluco ali Ó Chegante aqui Beleza, foi né Aqui ó Pelo trabalho, parece que você Espera, quantos Orbachs eu disse que tinha? Ah, parece que ainda falta um Essa não É a Orbach Ela ainda está à solta Eu vou ficar de olho nos outros Orbachs Apresse-se para pegar a Orbach Antes que algo terrível aconteça Eu não posso ser mais específico do que isso Porque ela costuma ser bem criativa Eu não consigo mais acompanhá-la Porra, meu amigo Você podia até avisar que tinha mais Beleza Vamos lá, cadê essa Orbachs? Está lá na casa do chapéu Vamos lá Lembrando aí galera, se você estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito ainda se inscreve aí, beleza? Vamos lá Galera, eu não vou ficar explorando todas as áreas não, tá? É É Eu só vou fazer os jogos Livres, pegar todos os minikits De todas as coisas Depois A gente vai finalizar a gameplay aqui do Depois A gente vai finalizar aí Temos muitos jogos para jogar aí Tem God of War Tem Plague Tale Tem uma atualização precinha Eles vão tantos jogos assim, né? Aí vai ter o Caliço Protocol, mas acho que eu não vou comprar É Shooter, né? Eu não culto muito Shooter Ou se terceira pessoa ainda vai, mas Primeira Aí, ó Estou impressionado por você ter conseguido capturar a Orbach É impressão minha ou ela parece ter se acalmado desde que voltou para o curral? Creio que a nossa amiga só precisava aliviar o estresse Acho que eu deveria dar mais liberdade para os Orbachs correrem por aí Se tivermos sorte, alguns horários programados de bagunça Vão impedir que um caos como esse seja Exatamente, né? E mais uma vez, obrigado pela ajuda, colega Beleza Ó, a gente liberou a missãozinha aqui Liberamos o Caribe Dis Ó Eu já vou comprar ele, galera Como a gente já fez Deixa eu trocar... Deixa eu só trocar aqui de moleque Caribe Dis é o que mesmo? Cato de recompensas? Aqui, ó Comprar aqui E tá aí Aqui o Caribe Dis Deixa eu ficar numa posição bem legal aqui, ó Quer ver? Tá vendo, ó Todo bocudo aqui, ó Então tem uma boquinha Com uma bazuca aqui na... Pô, visual bem interessante aqui Do Caribe Dis, beleza? Bom, galera, então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha curtido O vídeo curtiu, galera Só pra gente pegar aqui E no próximo vídeo a gente já volta Aí começando aí o retorno do... Retorno do... Retorno do Jedi... Ai, meu pai Esqueci o nome do... Da porra do... Do episódio, velho Episódio 8 Os últimos Jedi Nossa Senhora Beleza, galera? Então... Ficamos por aí No próximo vídeo A gente continua As nossas paradinhas aqui, beleza? Então, gente, valeu Eu vou ficando por aqui Obrigadão aí Pra vocês terem acompanhado mesmo Tá bom? Valeu, beijo, fui Tchau Tchau